E agora nós chegamos aqui no Pedro Toígo e hoje vamos falar de conforto. Hoje nós vamos falar só sobre tênis e mocassinos e peças confortáveis. Mas você também tem que falar de conforto, Pedro. Olha aqui, super confortável. Gente, olhem o salto, mas ele é hiperconfortável. Só pra quem não sabe, a Carmen cumpriu o desafio da semana. Quantas roupas eu usei. Essa é a sexta roupa comigo. É o sexto look. Eu lancei um desafio pra ela, desse modelo de escarpão novo que eu criei, pra ela compor a semana inteira, pra gente ver se ia conseguir. Foi difícil pra mim, que tu me salve. Nossa, a gente viu depois daí. Não, eu amei. Quem não viu, dá uma olhada lá no Instagram. Não, nós estamos no sexto look formal, porque eu já usei ele direto. Sim, eu vi até com a camisa de couro, com a calça tinhas também. Não, olha aqui, gente, combina com tudo. E eu vou dizer pra vocês assim, ó, super confortável, super mesmo. Que bom. Porque eu passei o dia inteiro gravando ontem, hoje o dia inteiro gravando e tô direto. Ai, que bom. Não dá pra falar de conforto, só topo. Eu também tô com conforto, mas hoje eu tô com baixinho, né? Olha aqui o tênis do Pedro. Tem ele aqui também, ó. Que é um dos modelos até que a gente quer falar. Ele é unissex, não é, Pedro? Ele é unissex e é um modelo novo que eu criei agora, que chegou essa semana, do lançamento do verão. Tu viu o peso, né? Sim, levíssimo, super leve. Que pena que na TV as pessoas não conseguem sentir o cheiro e tocar, né? Porque ele é muito leve. Pena que a gente não consegue equilibrar ele no dedo. Ele é macio, ele é prático. E dá pra fazer nas cores que quiser. Eu criei um modelo aqui dourado, que eu acho que, eu não sei, eu curto uma peça mais descolada, eu tô gostando muito dos tons metalizados. Não, mas eu acho que ele tá bárbara e combina com tudo. E no verão é uma cor fácil. Eu também, desde que eu peguei eu não tirei. Hoje eu tô com look off-white, mas eu tava com look jeans, eu já botei com roupa formal, com calça social, com camisa, com blazer. Nossa, super. Não, que é o Angel. Esse é o novo Angel que a gente criou, só que sem o cadarço na lateral. Ele é da cor do pitão do teu sapato? É? É o pitão do teu sapato. Olha que lindo. Ele é lindo, só que ele tem um detalhezinho caramelo e com a biqueira. Ele sempre vai vir com duas combinações, com três combinações, Pedro? Na verdade, depende da escolha da pessoa. Tem uma cartela desse tamanho pra gente escolher. Tem quase cinquenta cores pra escolher. É cor até demais. Agora vamos ao preferido do dia. Ai, louca assim. O eleito. O novo eleito. Olha, gente, eu tava dizendo pro Pedro, isso aqui é mais confortável que um tênis ou qualquer sapatilha. E ele é, olha, gente, olhem o que é. Ele é uma maciez, ele é um sapato. Não, ele é totalmente seguro pra caminhar, não é? Ele tem um solado macio, ele é absurdamente leve. Eu tenho um desses verde oliva que eu, coitadinho, já tá num sozinho assim, mas eu quis reproduzir ele em tons bem pro verão. E é impressionante como a estampa e a cor muda o tênis, porque eu não o associei com o teu verde. Não, ele muda. E é a mesma coisa que, por exemplo, tá, por exemplo, tu escolhe um rosa, um rosê, qualquer um... colorado. Dá pra tu escolher a cor que tu quiser, sabe? Mas ele tá bem verão, super alegre. Eu enxergo esse, ele ficou muito fino. E é outro sapato que dá pra homem usar, pra mulher usar, não interessa. Eu até fiz um de avestruz marrom. Tá muito bonito. Com o tamanho 40 pra um cliente, que ficou incrível. Mas se tu faz ele no teu tamanho, num 36, num 30, não interessa, assim, sabe? Ele fica muito emocional. E as pessoas, às vezes, imaginam que um mocacinho assim, colorido, que ele não vá, que tu não vá usar muito. E é impressionante como ele combina com tudo. Ele combina. Eu particularmente sou a cor... Ele traz várias tonalidades, e eu acho que essa brincadeira, assim, até de tu descombinar... E eu sou a favor dessa muita cor. Porque eu acho que quando tu tá com uma peça muito colorida, não interessa se é sapato, se é bolsa, se é uma joia. Com certeza. Um acessório muito colorido, ele combina com tudo, porque ele vira uma peça à parte na produção. Então fica bacana. Não, ficou show. Hoje até tu provou com o teu look azul, ficou muito legal. É, é isso aí, gente. Assim, ó, eu quero dar um aviso pra quem quiser fazer as suas encomendas, Pedro Torigo, tem data! Agora é final de ano. Agora é final de ano. A gente tem só até a última semana de novembro. Tá. Porque depois as fábricas entram nas férias coletivas, e daí a gente volta com as encomendas em janeiro. Então, assim, ó, não deixem pra última hora, não esperem pra ganhar o presente de Natal. Lá em dezembro tem que encomendar até o dia 1. Porque a lista de espera já tá aumentando o grau. E é claro que também o Pedro não vai poder abraçar tudo, né, Pedro? Então, assim, a lista é super concorrida só até o dia... Até a última semana, até o dia 30 de novembro. De novembro dá pra fazer as encomendas. Mas a última semana a gente consegue fazer, porque a fábrica entra dia 8 de dezembro. É, o pessoal entra em férias coletivas. Então dá tempo até a última semana, ainda vem produzir e entregar em dezembro. E depois já começa a produzir inverno, né, Pedro? E começa a função da distribuição do inverno. É isso aí, você encontra Pedro Toígo aqui no Beco da Barão, na Ilário Ribeiro... Barão do Santo Anjo, quase esquina, com a Ilário Ribeiro. E também nas redes sociais. É só seguir ele, ó, e ver todas as novidades. E aqui, bem no Beco da Barão, a gente tem a Antonieta, que todo mundo já vê aqui no programa, que é uma loja que tem roupa de festa, que vai desde o casamento até aquela roupa pra um coquetel, não é, Cami? Cami, me diz uma coisa, hoje tu separasse o vermelho. Sim. Será que já pensando no Natal? Também, também. Mas é que as meninas, nessa época do ano, tem muita formatura dos colégios, gostam muito de vermelho. É o público que eu atendo, assim, que mais gosta de vestido vermelho. E aí esses acabaram de chegar, porque chegaram hoje. Por isso que eu separei pra mostrar hoje no programa. Maravilhosos. Então aqui um curto, ó, gente. Sim, ele é todo de renda com pedraria, né, tem a transparência aqui na lateral. Bem sutil. Aqui também o pecoate pra dar uma segurança, né? E Cami, e daí se esse comprimento fica, se ele fica comprido, tem como deixar ele curto? Tem. A gente faz a bainha à mão, né? A gente recorta aqui, sobe o comprimento e reaplica a mão. Lembrando que a Cami é estilista e que aqui, ó, gente, se a gente gosta de um modelo bacana, ou eu gostei desse aqui, eu quero uma outra cor, ele é exatamente igual. Tem como vir, não é, Cami? Esses dois modelos são da nossa confecção. Ah, são da confecção. Então eles podem vir em qualquer cor, não é? Podem vir em qualquer cor, qualquer tamanho, com manga, sem manga, mais degotado atrás. Sim, daqui a pouco tu quer uma manguinha, também dá pra botar. Tá, e esse aqui, Cami, esse aqui é incrível, né? É, esse é do afeto. Olha aqui, ó. Ele é um curtinho por baixo e aí... Vamos tirar aqui atrás pra mostrar. E ele é... Deixa pra aí. Ó, e ele é um vestido curto. Um tubinho, um tubinho, um bordadinho aqui, um bordadinho aqui. Eu adoro essa opção, porque tu tem mais de um vestido, essa é uma saia que tu pode usar até com um cropped. Com cropped, exatamente. Não é? Um corpete. Uma outra opção. E tu tem o vestido curto e baixo. E que aí, pra essa época, é muito bom, porque tu pode usar num casamento, numa formatura, e depois usa só o curtinho Não, esse aqui tu aproveita muito, né? Me diz uma coisa, Cami, no caso de encomendar, quanto tempo leva pra entregar? Eu preciso, assim, de pelo menos uns 20, 25 dias, né? Entre o pedido, tem pelo menos uma ou duas provas. Às vezes, fica perfeito já na primeira, é só a bainha, mas geralmente a gente conta aí umas duas provas até a entrega final. Não, e agora começa um período onde as mães saem em peregrinação atrás de um vestido. Sim. E aqui é o lugar certo, gente, porque com certeza, se não encontrar aqui, eu acho que tu não encontra em lugar nenhum, né, Cami? Porque é muita opção. Além disso, eles fazem e aqui a Cami trabalha com preço de fábrica, não é, Cami? Sim, é. Que é outra vantagem. O preço é bem diferenciado, né? Em comparação com algumas outras lojas que vendem só os modelos prontos, a gente tem o preço de confecção e o preço de fábrica, né? Então ele é bem acessível. É isso aí. Aqui na Antonieta, na Barão de Santo Ângelo, no Beco da Barão, quase esquina com a Hilário Ribeiro. A loja é bem na frente, então não tem como não enxergar. Obrigada por hoje, Cami. Até semana que vem.